Ontem eu fiz um vídeo que deu o que falar, se você não assistiu, assiste aí, tá aqui no canal. Quantos jogos você precisaria apostar na Mega Sena pra garantir o prêmio de 550 milhões de reais? Ou seja, quantas vezes você precisaria jogar pra garantir que você acertaria as 6 dezenas? E aí no vídeo de ontem eu expliquei que você precisaria jogar cerca de 50 milhões 63 mil 860 vezes. E aí surgiu a pergunta, enviada pela Rosane Batista. Adriano, se eu jogasse então 50 milhões de vezes, quer dizer, 50 milhões 63 mil 860 vezes. Quantas vezes eu acertaria a quina? E quantas vezes eu acertaria a quadra? E quanto isso iria render pra mim de prêmio? Olha o que eu vou falar pra você aqui, pergunta difícil de responder, mas consegui chegar aqui aos números pra termos uma noção. Então se nós jogássemos 50 milhões 63 mil 860 vezes, ou seja, jogos com 6 dezenas, e acertarmos uma cena, que no caso seria Mega Sena, com base nisso acertaríamos cerca de 324 quinas. É um número grande, né? 324 quinas, com base nas combinações. Eu levantei inclusive o valor da quina pago na Mega Sena da Virada do ano passado, que deu um valor, na época, de 45 mil 438 reais e 78 centavos, pra cada um dos ganhadores da quina. Então se nós tivéssemos ganhado 324 jogos da quina, nós teríamos um valor aí de total de 14 milhões 722 mil 164 reais e 72 centavos. Somando então todas as 324 quinas que nós acertaríamos, dentro dessas mais de 50 milhões de jogos que nós fizemos. Ou seja, um pouco mais de 14 milhões e 722 mil reais. E quantas quadras nós acertaríamos? Bom, também cheguei esse número aqui, ó. Quadras, nós acertaríamos cerca de 21 mil 465 quadras. Ou seja, quadras são 4 números, 4 dos 6 números da Mega Sena. No ano passado, cada uma das quadras pagou cerca de 877 reais. Então se nós somarmos 877 reais vezes 21 mil 465 quadras, nós teremos aí cerca de 18 milhões 825 mil 663 reais. Repetindo, 18 milhões 825 mil 663 reais. Somando o valor total das quadras mais o valor total das quinas, nós teremos um total de 33 milhões 547 mil 828 reais e 32 centavos. Mais o prêmio de 550 milhões que com certeza ganharíamos se jogássemos essas 50 milhões de vezes, nós teremos aí um prêmio total de 583 milhões 547 mil 828 reais e 32 centavos. Isso, claro, se ganharmos sozinho, né? Porque lembra que eu falei ontem que a chance de ganhar sozinho é muito baixa. Pode ser que você teria que dividir o prêmio com muita gente. Mas só de quina e quadra daria mais de 33 milhões de reais. E aí, é interessante ou não?